Uma mulher teria atacado uma dona de casa com um canivete e tentado roubar o bebê de seus braços. A polícia fez um retrato falado da criminosa. Retrato falado verídico, divulgado na cidade do Rio de Janeiro. Dois anos depois, esse retrato ressurge para ilustrar uma notícia falsa, publicada numa página da internet, chamada Guarujá Alerta, hospedada no Facebook. Isso viralizou grandemente. Começaram a criar outras mentiras. Não havia nenhum registro de casos de sequestro de crianças, não só no Guarujá, como na Baixada Santista inteira. Fabiane de Jesus era uma mãe, trabalhadora, dona de casa. E era uma tragédia, uma coincidência muito trágica. Se Fabiane houvesse não cortado o cabelo, não enrolado e não pintado mais claro, um laranja, um loiro, ela não ia ser confundida com a tal bruxa do Facebook que sequer existia.